Olá pessoal, esse é o dispositivo de carbonatação da cerveja artesanal, que eu resolvi criar justamente porque se você quiser hoje fazer o controle da carbonatação da cerveja, você precisa ter um manômetro de garrafa, precisa de um termômetro e de acesso à internet, porque você vai ter que estar aferindo a temperatura, aí você vai online, procurar uma calculadora, aí você vai colocar o valor desejado de CO2 nessa calculadora e ela vai te devolver o resultado em PSI conforme a temperatura que você colocou. Aí você vai ter que ir lá no seu manômetro e olhar se está batendo, se está próximo, se não está. E eu achei esse processo muito distribuído. E para resolver esse problema, eu decidi fazer esse dispositivo que te dá essa interface web que eu vou te mostrar daqui para frente. E você simplesmente vai conectar com o seu celular ou com o seu computador e ver o estado da carbonatação da sua cerveja. Você pode ter outras ideias muito mais criativas do que essa que eu tive, mas basicamente o que eu pensei foi em criar um recipiente que suportasse pressão e não é tanta pressão assim, é pressão o suficiente para a carbonatação da cerveja. Então eu utilizei uma seringa para comportar o sensor barométrico BMP 180. Na ponta aí como você pode ver, eu coloquei uma mangueira de silicone, porque além de ela própria abraçar o bico da seringa, ainda quando aperta a Hellerman ela é flexível e ajuda a dar um ajuste melhor. Depois disso eu utilizei uma tampa de silicone para a garrafa. Essa tampa de silicone para a garrafa, ela dá uma pressão boa na boca. E outra coisa também, se fosse o caso, daria para prender com uma Hellerman, se fosse uma carbonatação muito alta que conseguisse ajetar essa tampa. Então essa aí parece uma opção interessante e é barata, você encontra no Mercado Livre. Aqui eu estou mostrando a ligação para você, que eu coloquei Hellerman por dentro e por fora dessa tampa também. O lado de dentro é claro que não precisa de um isolamento como o lado de fora, basta estar bem isolado do lado de fora. Aqui na bancada você vê a montagem, já acerrei a seringa na altura ali do terceiro risco mais ou menos, que era o suficiente para o êmbolo eu medir. Aqui é o suficiente para o êmbolo mais o sensor. Depois disso, fiz um corte lateral para encaixar o sensor de dentro para fora. Eu fiz esse corte com a Dremel. Aí você vê o sensor encaixado. Ele está bem justinho, mas isso ainda não é o suficiente, porque não pode ter nenhum tipo de vazamento de ar. Então, depois que eu coloquei o sensor, a primeira coisa que eu fiz foi garantir que ele ia ficar fixado, porque ainda precisaria adicionar o wire. Então eu coloquei super cola. Depois disso, comecei a aplicar a cola quente. Se você vê aí na seringa, tem uma mancha preta na parte de cima, porque acabou a minha cola transparente e eu passei a utilizar a cola preta. Usei a cola preta na volta do slot também, onde eu fiz o corte para encaixar o BMP 180. E depois disso, eu coloquei uma tampinha que eu cortei, que poderia ser uma tampinha de garrafa, que é para fazer um suporte melhor para a seringa, para ela não ficar chacoalhando. Aí você está vendo que eu comecei a fazer o preenchimento com a cola preta, com a cola quente preta. Depois, na parte de fora, eu ainda enrolei um pouco de fita de veda rosca. Aí na outra foto aqui, eu estou mostrando a secagem, porque a cola quente, nesse volume, ela demora para secar. Então, eu apoiei ela na própria pistola de cola quente, apoiei essa peça e esperei que ela secasse. Aí você vê o resultado final novamente, que é esse dispositivo totalmente isolado. Aí, por que tem cola preta nos jumpers do lado de fora? Porque pelos furinhos do slot, estava escapando o ar. Não pode escapar de forma alguma, então, para garantir o isolamento, usa cola quente em tudo. Agora eu vou mostrar para vocês o programa. Esse projetinho, o HTTP Server Bootstrap, está dentro dos exemplos do próprio Frameworks Ming. Então, eu só copiei ele e modifiquei o código a partir daí. Fiz a inclusão da biblioteca BMP 180, que eu utilizei no artigo anterior, mostrando o funcionamento do barômetro. E agreguei aqui nesse servidor web. E com pouquíssimas linhas de código, dá para ver aqui, 250 linhas de código, eu tenho a interface todinha funcionando. Então, vamos ver agora a interface como ficou. Essa é a interface do monitor de carbonatação. O design já aproveitei 100%, eu não modifiquei nada. Só adicionei informação aqui. Então, aqui você tem as informações estáticas e algumas delas dinâmicas. Em Bold, eu coloquei as informações dinâmicas. Então, se você optar, por exemplo, por ter um informativo visual, LED ON, LED OFF, esse status aqui também muda. Ao carregar a primeira vez, ele já mostra a pressão atual. No momento, não está em cima da garrafa. Então, está mostrando a pressão em PSI local, em São Paulo. Na verdade, a pressão atmosférica não é medida em PSI. O barômetro traz a informação em Pascal. Aí, converti para hectopascal. De hectopascal, converti para PSI, que é a unidade de medida utilizada para medir pressão pneumática. Temperatura também, que é fundamental para fazer essa medição da carbonatação. E como a variável da escolha do usuário ainda está zerada, então ele mostra um PSI negativo, porque ainda não escolhi nenhum estilo. E aqui são informações menos importantes. Aproveitei os posicionamentos que já estavam aqui, os DIVs. E só coloquei informações, a receita do açúcar invertido, como utilizar. E aqui embaixo, os botões que já estavam também. Só coloquei os estilos. E as informações referentes a cada um dos estilos. Então, por exemplo, eu gosto de uma APA. Vou escolher, eu fiz uma APA, quero a carbonatação para uma APA, clico aqui em American Style. Aí, no momento, ele já mostra a pressão, a temperatura, o estilo selecionado. E o PSI necessário na temperatura de 20 graus, de 20.7 graus. Essa é a informação que ele está dando agora, mas não importa o quanto estiver variando, ele vai estar refazendo essa medição. E quando chegar no ponto certo, se você clicar aqui, ele vai tornar o LED ON. Ou seja, na hora que estiver pronta a cerveja, o LED acende e você já vai saber que está pronta para consumo. Agora, eu vou mostrar como que é o funcionamento, para ver como é simples interagir com esse servidor web. Aqui dentro do código HTML, você vai ter variáveis que vão interagir com o seu código principal. Essas variáveis são colocadas dessa maneira aqui. você coloca entre colchetes, você coloca entre colchetes, e aí, depois é feita a substituição lá no código. Então, aqui você faz normalmente a sua página bonitinha, todo o código dela, nada especial. E aí vem aqui no código, e tem o callback do evento do web server, que é o onIndex. Então, aqui com request getQueryParameter, você pega os parâmetros que estão vindo da tela, que vão para a URL. Então, o que estiver na URL, você pega dessa maneira. é a variável mais o valor dela. Deixa eu mostrar aqui como que é. Por exemplo, aqui, está vendo? Igual a LED on. Então, ele vai vir aqui, conferir se o LED on, tal. Aí, ativa ou não ativa o alarme, faz o que você quiser, a partir desse momento. Então, aqui é mostrar uma logicazinha. Essa parte aqui do template, ele vai refazer o código HTML que vai ser enviado para a tela. Então, o que ele faz aqui? Ele faz um stream do arquivo index.html que está no sistema de arquivos do ESP. Aí, carrega as variáveis que estão lá. Então, ele vai e alimenta essas variáveis. Esse auto-vars aqui, são as variáveis, ele vai e alimenta elas com, dessa maneira, atribuindo valores em formato de string. Então, pega o IP, ou qualquer informação que você quiser passar daqui para a tela, é simples assim. só utilizando esse recurso. De resto, não tem nada de especial. É a inicialização do WebServer. E aqui, há o método que faz todo o tratamento da temperatura com a pressão barométrica dentro da garrafa. é feita nessa função e ela é chamada através de um timer. Funciona de forma parecida com uma thread. Assim, não tem interferência entre o servidor Web e esse processo aqui. E esse processo, coloquei a cada 60 segundos, que é mais que o suficiente para ele ficar fazendo a verificação quando você não estiver acompanhando pela tela. Agora, cada vez que você der um reload na tela, ele vai chamar novamente essa função para trazer a informação atualizada para você. E é dessa maneira que ele funciona. até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.